É rapaz, novamente, Cary Irving lidera o Dallas pra uma vitória sem o Luka Doncic, hein? Maluco tá conquistando a torcida do Dallas, olha o maluco, hein? Olha o maluco. Pessoal, vamos aqui falar sobre Dallas Mavericks e Sacramento Kings, esse jogo que terminou agora há pouco, com vitória do Dallas por 122x114, um jogo que pareceu que seria mais tranquilo, mas acabou tendo emoção na reta final e também foi um jogo onde o Cary Irving novamente, novamente, foi decisivo pra vitória. Foi decisivo na sua estreia contra o Clippers e foi decisivo também agora contra o Sacramento. Vamos falar sobre este jogo, mas antes, peço pra que você deixe seu like e se inscreva no canal, que ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera. No primeiro período, a gente viu um amasso do Dallas Mavericks. A verdade é essa. O Dallas amassou o Sacramento no primeiro período. O time teve uma movimentação de bola sensacional, conseguiu trocar muito bem passes, conseguiu se movimentar sem a bola, o que fez com que o garrafão do Kings fizesse isso aqui, ó. Abrisse. E tendo um corredor pra atacar, nossa, mas o Dallas deitou e rolou nas infiltrações, tanto é que o time conseguiu 20 pontos dentro do garrafão e um detalhe, 16 assistências, hein? Impressionante o trabalho de movimentação de bola e movimentação sem a bola que o Dallas teve no primeiro período. Essa movimentação também fez com que o Dallas encontrasse muitos arremessos livres. E tendo seus principais arremessadores quentes, como por exemplo, Cary Irving, Red Bullock, Tim Hardaway, Jaden Hardaway, que veio muito bem do banco, o Dallas conseguiu meter 7 bolas de 3, 7 bolas de 3, e na reta final, com a entrada do Christian Wood, que veio do banco no jogo de hoje, o Dallas conseguiu abrir mais de 20 pontos, mais de 20 pontos, e fechou o primeiro período com a parcial de 45 a 25, meus amigos. Acabou ali perdendo um pouquinho da vantagem na reta final, mas ainda fechou com 20 pontos de vantagem. Na boa, foi um amasso completo do Dallas. O Kings não conseguiu fazer basicamente nada, tá? Não conseguiu fazer basicamente nada, principalmente pelo fato dos arremessadores do Kings terem ido muito mal. Não só no primeiro período, mas no primeiro tempo em si. No primeiro período, o Kings ficou 2 de 8 pra 3 pontos, cara, né? E quando você tem um time que depende muito da bola de 3, como é o caso do Kings, você ter os seus arremessadores mal e um quarto, já acaba comprometendo demais o jogo, né? E foi o que aconteceu com o Sacramento. Bom, indo pro segundo período, o Kings conseguiu ter um bom início, né? Em dois minutos, conseguiu encaixar uma run de 8 a 0. Só que o Dallas seguiu tendo um bom desempenho na bola de 3 e conseguiu quebrar o ritmo do Kings. O Kings estava lá, acelerando, saindo em transição e, pô, tomou bola de 3. Novamente, o Kings ia lá, acelerava, metia a bola, pô, tomava a bola de 3. Essas bolas de 3 do Dallas foram quebrando o ritmo do Kings, foram quebrando o ritmo do Kings, e o Dallas conseguiu controlar bem, muito por conta também do Curry, né? O Curry chamou muito o jogo no segundo período, chamou muito no 1 contra 1, inclusive ele mete uma jogada pra cima do Keegan Murray, que ele vai no 1 contra 1, gira e mete no fadeaway, que foi uma coisa assim, pornografia. A verdade é essa. Foi pornográfico o que o Curry fez com o Keegan Murray. E, tendo essa quebra de ritmo toda hora, o Kings não conseguiu tirar os 20 pontos de vantagem do Dallas. O Kings ia lá, remava, remava, remava e continuava com 20 pontos de desvantagem. O Curry, inclusive, só um detalhe sobre o Curry pra fechar, o Curry meteu 9 pontos no segundo período, tá? Foi sensacional. Bom, na reta final, nos 3 minutos finais, o Kings conseguiu ter um pouquinho mais de volume, o Terence Davis entrou bem, o Fox começou a matar uma bolinha aqui ou ali, e o Kings conseguiu diminuir a vantagem pra 18 pontos. Mas, ainda assim, o Dallas foi pro intervalo muito tranquilo, muito tranquilo. Alguns números que mostram bem o que foi esse Dallas no primeiro tempo. O Dallas meteu 12 bolas de 3, ficou 12 de 25 pra 3 pontos, 23 assistências, apenas 2 turnovers cometidos, e seguinte, 7 jogadores do Dallas tiveram pelo menos 1 bola de 3 convertida. Na boa, foi um amasso, foram 45 pontos no primeiro período e 29 no segundo, cara. Assim, foi incrível mesmo o que o Dallas jogou no primeiro tempo. Só que aí, o segundo tempo chegou, e aí o jogo deu uma pequena mudada. Vamos lá. No terceiro período, o Kings voltou apertando mais na defesa e cortando a linha de passe do Dallas. O Dallas não conseguiu movimentar bem a bola. Aquela movimentação de bola, que foi muito boa no primeiro período, principalmente, onde abriu o garrafão do Kings, não aconteceu no terceiro período. O Dallas teve que fazer o quê? jogar mais no isolation e conseguiu produzir com o Curry, com o Jaden Harden, eles produziram bem. Só que o volume de ataque do Dallas caiu bastante pela ausência dessa movimentação de bola. O Kings conseguiu se aproveitar dessa ausência de movimentação de bola do Dallas pra atacar na transição, pra pegar o Dallas desprotegido, porque toda hora o Dallas ia lá, errava um passe, o Kings pegava e pegava o Dallas desarrumado na defesa. E assim, o Kings foi tirando, foi tirando vantagem. O Kigan Murray veio bem demais pro terceiro período. O Terence Davis veio muito bem do banco, os dois metendo bola de três. Acabou faltando um Kevin Huerta um pouquinho melhor. O Kevin Huerta tava muito frio no jogo. Mas esses dois foram muito bem. E nos três minutos finais, nos três minutos finais, se aproveitando de turnovers forçados, inclusive o Kings forçou quatro turnovers no Dallas no terceiro período, lembrando que no primeiro tempo inteiro o Dallas teve apenas dois. Só no terceiro foram quatro. Se aproveitou desses turnovers e conseguiu diminuir a diferença para 14 pontos. E aqui fica uma crítica ao Jason Kidd. O Jason Kidd, ele foi muito bem no geral do jogo, tá? Foi muito bem, colocou boas rotações, só que no terceiro período ele cometeu um erro pra mim, que foi não ter colocado o Christian Wood, cara. Ele só foi botar o Christian Wood nos dois minutos finais. Eu não entendi. Sendo que o Christian Wood foi bem demais no primeiro tempo. Eu sinceramente achei que foi um erro. Pra mim, se ele tivesse colocado o Christian Wood, talvez o Kings não tivesse tirado tanto a diferença assim. Mas bom, Kings conseguiu diminuir pra 14 pontos. E no quarto período, o Kings meteu uma pressão danada, cara. O Kings conseguiu trancar o Dallas na defesa. O Dallas, na boa, nos sete primeiros minutos do quarto período, o Dallas não fez nada no ataque. Não fez nada. Tanto é, tanto é, que aos quatro minutos do quarto período, o Domanda Sabonis meteu uma bola que cortou a diferença que já chegou a ser de mais de 20 pra apenas sete pontos. O Dallas não tava produzindo nada. O Curry foi guardado pelo Darren Fox em toda a posse que o Fox marcou o Curry. Na boa. No quarto período, o Fox botou o Curry no bolso. Mas aí, entra um ponto interessante, que é o seguinte. O Curry, ele é o jogador nessa temporada que mais pontua em quartos períodos, tá? Nenhum jogador na liga nessa temporada tem mais pontos no quarto final do que o Curry. Só que o Curry, ele mostrou nesse jogo que ele pode impactar num quarto período, não só com cestas. Porque é o seguinte, o Curry, ele foi muito bem marcado pelo Darren Fox. Darren Fox guardou o Curry. O Curry meteu poucas cestas. Só que o Curry, ele pontuou. E como que ele pontuou? Indo pro lance livre. Alguns jogadores, se estivessem na situação do Curry, onde estariam muito bem marcados, eles não tentariam ir pra dentro. Eles ficariam passando a bola toda hora. Só que o Curry, não. O Curry, mesmo sendo bem marcado, ele não parou, pegava a bola e ia pra dentro. Ia pra dentro. Forçava a falta, ia pro lance livre e pontuava. E além dele conseguir pontuar, mesmo não fazendo cestas, mas no lance livre, o Curry, indo pra dentro e causando essas faltas, ele acabou carregando os principais marcadores do Kings de faltas. Então, Kigan Murray, Kevin Huerta, não Kevin Huerta fosse um dos principais marcadores, mas ele estava marcando o Curry muitas vezes. O próprio Domanta Sabones. Inclusive, a expulsão do Domanta Sabones, expulsão não, mas assim, a retirada dos Sabones do jogo por conta da sexta falta, duas dessas seis faltas, o Curry que forçou no quarto período. Então, não é porque o cara não conseguiu converter arremessos, não é porque o cara foi bem marcado, que o cara não pode impactar na vitória. O Curry, ele impactou muito. Porque com essa insistência dele, com essas faltas forçadas, ele carregou os principais jogadores do Kings em faltas, conseguiu pontuar e ainda quebrou o ritmo do Kings. Porque toda vez que o Curry ia para o lance livre, o Kings dava uma esfriada. Dava uma esfriada. Então, o Curry foi importantíssimo para essa vitória, mesmo não tendo sido genial no quarto período. A função tática do Curry foi muito, muito importante. E bom, o Curry conseguiu dar essa quebrada no ritmo do Kings. O Kings até que conseguiu, sabe, cortar um pouquinho a diferença ali nos minutos finais. Só que depois, principalmente que o Sabone saiu, né, por conta da sexta falta, o Kings deu uma desanimada e o Dallas conseguiu fechar muito bem o jogo e garantiu a sua trigésima primeira vitória. E segunda vitória seguida, desde que o Curry chegou, hein. O homem está encaixando, o homem está encaixando. Bom, já Sacramento teve sua vigésima quarta derrota e uma derrota dolorida, porque, né, jogando em casa, enfrentando um Dallas sem o Luka, dava para ter ganho. Então, com certeza, o Kings não ficou nem um pouco satisfeito, na verdade é essa. Bom, destaques da partida, para mim, melhor jogador do jogo foi o Curry Irving. Foram 25 pontos e 10 assistências para o Curry. Gostei muito do que eu vi do Curry Irving, tá, eu acho que aos poucos ele está se entrosando melhor com os seus companheiros de equipe, ele está aos poucos pegando melhor o playbook do Dallas. Hoje eu já vi o Curry trabalhando um pouquinho mais sem a bola, conseguindo se movimentar sem a bola, sabe, fazendo o ataque fluir, coisa que eu não vi no jogo contra o Clippers. Contra o Clippers o Curry estava muito no isolation, né, estava muito jogando meio que no freestyling, né, esse jogo não, nesse jogo o Curry trabalhando melhor as jogadas, fazendo as jogadas desenhadas acontecerem. Gostei muito do Curry hoje. Além dele, eu quero destacar o Hardy, né, o Hardy ele veio muito bem do banco, meteu 12 pontos e 4 bolas de 3. Esse moleque está crescendo muito, tá, o Jaden Harden está crescendo muito na temporada. Olho nesse moleque. O Dallas em si foi muito bem, né, tirando o quarto período onde produziu menos, cara, o Dallas foi muito bem, cara, o Dallas fechou o jogo com 18 bolas de 3, com 34 assistências distribuídas, cara. Faz muito tempo que eu não vejo um Dallas jogando sem o Luka ser tão bom assim, tá. Obviamente que a presença do Curry faz diferença, mas eu gostei do que eu vi. O coletivo do Dallas me agradou muito nesse jogo. Pelo lado do Kings, cabe destacar o Darren Fox, que teve 33 pontos e foi muito bem na defesa no quarto período. Foi uma das melhores performances defensivas que eu já vi do Darren Fox. Foi muito bem. E o Domanta Sabones, que apesar de ter cometido as 6 faltas e ter deixado o time na mão na reta final, ainda meteu 18 pontos, 11 rebotes e 7 assistências, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a minha análise de Sacramento Kings e Dallas Mavericks. Quero saber de você o que você achou do jogo, comenta aqui, que é muito importante saber sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, manda para os seus amigos, que isso ajuda muito no meu trabalho. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis para testar o NB League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Então, caso você ainda não tenha o League Pass, garanta já o seu com 7 dias grátis. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.